Eu posso te responder tudo o que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Quando eu me cujo pra você ir lá No seu trabalho, quando eu na casa não me você Quando eu vou ser Seu churro, meu traveseiro Quando eu te ensino na sua casa não me você Quando eu vou ser Quando eu vou ser Tudo que eu me cujo pra você ir lá No seu trabalho, quando eu na casa não me você Quando eu vou ser Quando eu vou ser Seu churro, meu traveseiro Quando eu vou ser 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 Eu juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando eu vou ser 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 Como vai ser O que você quiser O que você quiser Quando eu vou ser Mas a verdade é essa aqui Quando eu vou ser Quando eu vou ser Quando eu vou ser Quando eu vou ser Seu churro, meu traveseiro Quando eu vou ser 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 Seu churro, meu traveseiro Quando eu vou ser 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 Obrigado! 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 A gente vai se encontrar com você Você é cantor Agora a senhora que eu vou rolar Que quer sobeu Um prato resgate, o Senhor é você Agora a senhora é a minha que vai ser morada Quem mais é o melhor eu sei O Senhor é a minha, o meu lado Eu não vou rolar, se não acho que é o ar Que quer sobeu Um prato inteiro, um prato inteiro Eu sou o prato de você E tudo bem, eu não me lembro Que eu vou rolar com você E aí Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Aboçada do mil de senhores Voltando pra quebrar Aboçada do mil de senhores Voltando pra quebrar Bailhão, boda-braça! Bailhão Vamos abafar Aboçada do milady O que é que se vai? Voltando pra te dar, a luz da minha tia Voltando pra te dar, a luz da minha mãe Vamos salvar, a luz da minha mãe A luz da minha mãe Fazer que o seu meu aé Vamos salvar, a luz da minha mãe Salve, a luz da minha mãe Salve, salve, salve Salve, salve Salve, salve Salve, salve Voltando pra te dar, a luz da minha mãe Fazer que o seu meu aé Fazer que o seu meu aé É nossa, é a minha mãe Me perda Me perda O meu aé Me perda O meu aé Chora Chora O que ela faz, ele tá boa O que ela faz, ela faz, ela faz Ela sabe a boca mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Que bela, que bela Ela sabe a boca mais de mim Que bela, que bela Que bela A boca do dia e do dia e do dia e do dia e do dia Correndo as vidrizes, corriga-se Mas quando a minha mãe se parecia, eu tive o tempo O movimento imenso da rua e eu lembro Correndo as vidrizes, corriga-se Correndo as vidrizes, corriga-se Correndo as vidrizes, corriga-se Correndo as vidrizes, corriga-se Mas quando a minha mãe se parecia, eu tive o tempo O movimento imenso da rua e eu me perdi Correndo as vidrizes, corriga-se Correndo as vidrizes, corriga-se Música 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 Por favor, por favor. E a gente vai me dar Eu não vou dar com saudade Eu morro de saudade Eu não vou te ver Eu não vou te ver Eu não vou te ver Eu não vou te ver